A música Vitorioso Es, interpretada pelo Gabriel Guedes, é uma versão em português da música Victories Is Yours, da Bethel Music. Essa linda canção há anos tem feito parte do repertório de várias igrejas, e não pode faltar no seu repertório, né? Por isso, hoje eu vou te ensinar uma versão completinha dela. Fala comigo, eu sou o Dinho, e pra essa aula eu vou usar o violão Rosini RX 320, afinador e paleta da Dadá. A música está em fá, mas o worship e pestana não combinam, né galera? Então você deve colocar um capo aqui na primeira casa pra fazer os acordes mais brilhantes em mi. Vou tocar a música toda e você vai acompanhando. Mas se ficar alguma dúvida, no final do vídeo eu vou te dar uma dica pra sanar as suas dúvidas. Agora, bora tocar! Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Teu trono assim está Teu nome imutável é Teu nome imutável é O inferno não prevalecer E nada irá me impedir Eu Teu nome imutável é As muralhas As muralhas vão estremecer Cadeias Cadeias irão se romper Enquanto adoramos Cadeias irão se romper Cadeias irão se romper Cadeias irão se romper Cadeias irão se romper Teu nome imutável é Imutável é É Poderoso és, grandioso és Que venha ao céu, nós proclamamos Poderoso és, grandioso és Como um trovão impetuoso Poderoso és, grandioso és Que venha ao céu, nós proclamamos Poderoso és, grandioso és Vitorioso és, na tempestade estás Teu nome infalível é Os hinos vêm e vão Teu trono assim festar Teu nome imutável é Como um trovão impetuoso Poderoso és, grandioso és Que venha ao céu, nós proclamamos Poderoso és, grandioso és Vitorioso és, na tempestade estás Teu nome infalível é Os hinos vêm e vão Teu trono assim me está Teu nome imutável é A música já começa na primeira parte E os acordes são O Dó sustenido menor com sétima O Si com baixo em Ré sustenido O Lá dois O Mi E o Fá sustenido menor com sétima Aqui na primeira parte O violão faz um dedilhado Usando os acordes que você acabou de aprender Você deve fazer essa sequência de dedilhado aqui Você vai notar que esse padrão vai se repetir em todos os acordes A mudança maior acontece na variação da corda que o dedo polegar está tocando Ela muda em cada acorde Me acompanhe A mudança maior com sétima Quando chega nesse trecho acontece uma breve variação Ela acontece porque temos uma passagem do Si com baixo em Ré sustenido para o Mi Mas basta você arpejar as cordas Assim ó Agora me acompanhe enquanto finaliza o dedilhado A mudança maior com sétima No refrão tem os acordes que você já aprendeu Mas tem novidade O Si quatro E o Dó sustenido menor com sétima nessa posição aqui Inicialmente temos um ritmo suave Com apenas oito batidas para baixo em cada acorde da sequência Você repete isso por duas vezes E no final faz um Lá dois com um toque para baixo Depois que tocamos o refrão A música entra na segunda parte Mas é tudo bem tranquilo Porque mantém quase a mesma sequência de acorde Tem dois acordes novos O Si com baixo em Ré sustenido nesse formato aqui E o Mi cinco Aqui aparece pela primeira vez o ritmo padrão Que é assim ó Dois toques para baixo Depois dois para cima e dois para baixo E por fim dois alternados começando para baixo Você inicialmente vai tocar duas vezes em cada acorde Me acompanhe Depois dessa sequência temos algumas mudanças A primeira é que rola uma troca enquanto está rolando o ritmo Ela acontece do Dó sustenido menor com sétima Para o Si com baixo em Ré sustenido Na sexta batida do segundo ritmo padrão E logo entra no Mi cinco Assim ó A segunda mudança é que no final da sequência Fazemos um ritmo padrão para cada acorde Desse jeito Passando a segunda parte Entramos no refrão Aqui você já sabe tudo o que precisa para executar Mas como a música tem mais intensidade Você deve tocar fazendo um ritmo padrão Para cada acorde Depois que tocamos o refrão A música entra na ponte Os acordes desse trecho você já conhece a maioria Só tem um acorde novo O Sol sustenido menor com sétima Inicialmente começamos numa passagem Que rola no final do refrão Emendando com a ponte É bem fácil Só fazer um toque para baixo inicialmente E depois fazer oito toques Como no primeiro refrão Me acompanhe Quando entra na ponte de fato Diminui um pouco a intensidade Para depois voltar a aumentar Primeiro fazemos quatro toques para baixo Fazemos isso por duas vezes E depois voltamos com mais intensidade Com a mesma sequência Mas lá no final Ao invés de fazer O Sol sustenido menor com sétima Finalizamos com o Si quatro Quando tocamos a ponte pela primeira vez No ápice da intensidade Nós entramos em um refrão E ele é idêntico ao segundo refrão Então você já sabe tocar O único detalhe é que ao final Você já emenda com a ponte mais uma vez E essa ponte agora é tocada com o ritmo padrão Depois dela tem um solo de guitarra E eu adaptei aqui para o violão Nesse solo fazemos em um segundo violão Que está sem o cabo Você deve tocar duas cordas em simultâneo Isso é Você vai posicionar os dedos nas casas E com os outros dedos Você vai abafar o restante das cordas Assim ó Feito isso É só me acompanhar Enquanto executo mais devagar Daqui para frente mudamos as cordas do nosso padrão Mas mantemos a lógica de abafar as cordas Que não estão sendo pressionadas Continue me acompanhando aqui ó Terminando o solo É só tocar o refrão final Fazendo apenas batidas para baixo Busca linda né? E fica melhor ainda quando adicionamos a dinâmica certa Isso valoriza demais a música A interpretação com detalhes como dinâmica E os timbres dos acordes característicos do worship Dá uma valorizada Não acha? Mas se você quiser dominar o worship de uma vez por todas Confere o Cifra Club Academy No curso de Violão Gospel Tem um módulo só para ensinar o worship e muito mais Link na descrição Deixa um like aqui para mim Se inscreve no canal E siga as nossas redes sociais também Arroba Cifra Club e Arroba Din Ladeira Um abraço para você e tchau